Que bom! Você tem interesse na área de automação industrial e quer saber mais sobre o curso do Claretiano. Então vamos lá! As indústrias têm procurado diminuir os seus custos de produção e melhorar a qualidade dos seus produtos e serviços. Essa é uma condição fundamental para ter sucesso num mercado tão competitivo. É por isso que elas têm investido em máquinas mecânicas e computadorizadas, adequando suas linhas de produção ao que há de mais moderno em automação industrial. Mas como você sabe, para controlar esses equipamentos e fazer com que todos trabalhem de forma integrada, diminuindo os custos e aumentando a qualidade como falamos no início, as indústrias precisam de profissionais especializados na área. Não só para fazer com que seus projetos funcionem, mas que saibam planejar, instalar e supervisionar todo o processo de automação. E é exatamente isso que você vai aprender no Claretiano. E olha, com os conteúdos e atividades oferecidos pelo Claretiano, seu talento para a área vai evoluir muito. No Claretiano, você vai desenvolver seus conhecimentos nas áreas de eletrônica, de mecânica, de computação e de eletricidade, que são importantíssimas para quem vai trabalhar com automação industrial. Bem como na área de gestão, para poder ter uma visão mais ampla e conhecimentos sólidos para planejar a integração das atividades industriais. Mas não é só isso, quer ver? Nesta atividade, os alunos estudam a realidade de uma indústria e suas necessidades na área de automação. Com os conhecimentos da área de gestão e de informática, por exemplo, eles planejam como melhorar o desempenho da indústria, reduzindo seus custos. Com o plano em mãos, aplicam os conteúdos das áreas de eletrônica, hidráulica, pneumática e metrologia, por exemplo, para aumentar a precisão do equipamento e melhorar a qualidade do produto. Maior qualidade, num menor tempo e com menor custo. Viu só como o Claretiano facilita o seu aprendizado e evolui o seu talento para planejar e executar projetos de máquinas inteligentes, de sistemas de integração e de automação industriais, de manutenção e de acompanhamento dos equipamentos de linhas de produção automatizadas? Agora é só fazer a sua inscrição para o vestibular. Espero você no Claretiano!